Música Fechando os meus olhos eu posso ver a sua glória em mim E o teu santo espírito me envolvendo só pra te adorar Eu sinto as suas mãos estendidas sobre mim E o teu santo espírito aqui neste lugar E falo novas línguas, língua do céu E o anjo Gabriel trazendo as bênçãos para mim E falo novas línguas, língua do céu E o anjo Gabriel trazendo as bênçãos para mim Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Deixando os meus olhos eu posso ver A sua glória em mim E o teu santo espírito me envolvendo Só pra te adorar Eu sinto as suas mãos estendidas sobre mim E o teu santo espírito aqui neste lugar Eu falo novas línguas, língua do céu E o anjo Gabriel trazendo as bênçãos para mim Eu falo novas línguas, língua do céu E o anjo Gabriel trazendo as bênçãos para mim Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir As bênçãos do céu chegar a mim Bacana pessoal Cantor Daniel Victor É gospel Quem nos mandou foi Silvana Braga Divulgações Tamo junto Cantor de Guarulhos Hoje é 15 minutinhos Mas se atingir a pontuação Acima de mil visualizações em 10 dias Vai pra carreta live E na live é até uma hora É uma hora o CD completo Abraço aí ao cantor Sucesso aí Abraço a Guarulhos E abraço também A todas as rádios gospel Desse mundo todo aí Desse Brasil Desse mundo E também Abraço aí Ramalho RedeTV atlanta.com Lá nos Estados Unidos E JK lá no Japão Tamo junto Abraço aí A todos os nossos amigos Do chat e louvor Que toda segunda-feira Está acompanhando nossas lives De carreta Com muito louvor Com mais de duas horas Nas segundas-feiras Então bora lá Daniel Victor É gospel pessoal É Silvana Braga Tamo junto Bora pra Guarulhos Deus é fiel pra cumprir Suas promessas Suas promessas Se Ele prometeu Ele vai agir Ele vai agir Não fique triste Porque Deus não tarda Chega na hora certa Se Ele vai agir Se Ele prometeu Ele vai agir Ele vai agir Mas não é sal Ele disse que cura Ele vai curar Se Ele vai agir Se Ele prometeu Se Ele prometeu Ele vai agir Ele cuida do que é seu Também dos filhos seus Se Deus prometeu Ele vai cumprir As promessas Se Ele disse que cura Ele vai curar Se Ele prometeu Que resolve Resolverá Ele cuida do que é seu Também dos filhos seus Se Deus prometeu Ele vai cumprir As promessas Deus é fiel Para cumprir Suas promessas Se Ele prometeu Ele vai agir Não fique triste Porque Deus não tarda Chega na hora certa Se Ele prometeu Se Ele prometeu Ele vai cumprir As promessas Ele disse que cura Ele vai curar Se Ele prometeu Se Ele prometeu Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele cuida do que é seu Se Ele vai curar Ele vai curar Se Ele prometeu Que resolve Deus é o que resolve Ele vai cumprir Ele cuida do que é seu Se Ele prometeu o que resolve, resolverá Ele cuida do que é seu, também dos filhos seus Se Deus prometeu, Ele vai cumprir as promessas 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 Toma minha direção, por onde eu caminhar Segura as minhas mãos, pra que eu não possa tropeçar Sei que a jornada é muito longa É difícil a caminhada Só não pretendo deixar Minha cruz quero levar E por ela uma coroa Eu vou trocar Só não me deixar Senhor Senhor Só não me deixar Toma minha direção, por onde eu caminhar Segura as minhas mãos, pra que eu não possa tropeçar Segura as minhas mãos, pra que eu não possa tropeçar Sei que a jornada é muito longa É difícil a caminhada Só não pretendo deixar Minha cruz quero levar Minha cruz quero levar E por ela uma coroa Eu vou trocar Só não me deixar Senhor Senhor Só não me deixar Só não me deixar Só não me deixar Senhor 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 Só não me deixar Senhor 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 O nosso Deus é o mesmo Seu poder não mudou Ele operou Ele operou no passado E hoje pode operar Basta você dar lugar Basta você dar lugar No seu coração E você verá E você verá A glória de Deus Sobre esta nação Deus 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 Ainda é o mesmo O seu poder Não mudou Ele operou no passado E hoje quer operar Ele faz maravilha Faz morto Faz morto ressuscitar O nosso Deus é o mesmo E Ele não mudará Ele está aqui Para nos alegrar Para nos alegrar Com o Espírito Santo Ele quer batizar Basta você dar lugar No seu coração E você verá E você verá A glória Filha E esta nação Bacana Bacana pessoal Ficamos por aqui 17, 18 minutos Agora se atingir a pontuação Nós vamos para a carreta Cantor Daniel Victor Tamo junto É gospel Abraço aí a todo mundo E Silvana Braga Tamo junto Sucesso Daniel Victor Tamo junto Tchau 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 Tchau